Irmãos, eu acredito que a gente consegue entender o Evangelho uma das melhores formas da gente aprender a Bíblia é fazendo perguntas para ela e através das perguntas a gente consegue ter respostas que nós precisamos e eu acho que nós temos focado muito aqui nos últimos, nesses três anos de existência a possibilidade da gente poder buscar na Palavra de Deus as respostas que nós precisamos para a nossa vida e esse é o nosso propósito, poder ensinar porque tudo que você precisa, a resposta que você precisa você tem aqui na Palavra de Deus você pode ir direto para a fonte então eu quero hoje trabalhar um pouco com vocês um questionamento muito comum antes eu quero mais uma vez lembrar os irmãos que domingo teremos a Santa Ceia do Senhor domingo nos dois cultos será a Santa Ceia então não perca os cultos domingo olha que privilégio, é o primeiro dia do mês num domingo e a Santa Ceia nos dois cultos venha cear com a gente domingo vai ser uma bênção tá? isso, Nildo Nildo já colocou aqui irmãos, eu queria compartilhar aqui com vocês uma palavra e como a gente, eu até pedi se você quiser ir anotando aí não vai ser não vai ser difícil vai ser bem simples mas você já se pegou com essa dúvida aqui será que isso é de Deus ou não é de Deus? você já se colocou numa encruzilhada e ficou assim poxa vida será que esse negócio é de Deus? será que essa porta aqui está abrindo para mim será que é de Deus? será que esse relacionamento que eu estou entrando é da vontade de Deus? ou é uma armadilha? porque todos os dias nós lidamos com essa situação se é de Deus se não é de Deus enfim e sempre essa pergunta quantas pessoas ligam para mim e falam assim olha, ore por mim aí que eu preciso saber se isso que está acontecendo comigo se é da vontade de Deus se é isso que Deus tem para a minha vida e eu acredito que todos que estão aqui que tem mais de de um ano de vida já se passou por essa situação de ficar assim eita eu vou ou eu fico? eu viajo ou permaneço onde estou? eu mudo de casa ou não? essa situação que está acontecendo comigo será que isso é a vontade de Deus para a minha vida? o que está acontecendo? o que está se passando? e eu quero ajudar você aqui nessa noite a você que está em casa também nos acompanhando a poder examinar e contribuir para você sair dessa situação amém? estão me ouvindo? amém? como saber se algo é da vontade de Deus? eu acredito que essa palavra pode ajudar você aqui nessa noite mas se você hoje não está nessa situação aí nessas dúvidas faça o seguinte anote guarda no coração depois pega esse culto salva lá o link dele para você ouvir quando chegar o momento em que você tiver que tomar uma grande ou importante decisão todos os dias irmãos nós fazemos escolhas muitas escolhas não é? você escolheu hoje de manhã o que ia comer no café da manhã você escolheu a roupa que ia sair você escolheu qual seria o seu almoço nós fazemos muitas escolhas é todos os dias e a grande questão é o seguinte e quando as decisões são decisões importantes muito importantes veja só algumas coisas Deus escolheu por você Deus não deu a você o direito de escolher por exemplo você não escolheu onde você nasceu escolheu? você escolheu vou nascer em surubim aleluia vou nascer em João Alfredo Ribeiro Grande vou nascer em casinhas você não escolheu foi Deus que escolheu porque se muitos aqui quisessem pudesse escolher o lugar teria nascido na Europa nos Estados Unidos estaria hoje falando inglês mas não Deus colocou você aonde você nasceu isso foi uma escolha que você não teve direito ninguém aqui por exemplo teve direito de escolher a família que ia nascer ninguém escolheu você escolheu olha Deus eu quero que tu nasce naquela família ali não você não escolheu essa foi uma escolha de Deus entendeu? até aí Deus escolheu por você Deus escolheu pra você ninguém aqui por exemplo escolheu se ia ser menino ou menina não é? escolheu? não você não escolheu é uma escolha que é Deus quem faz até porque se não fosse Deus que escolhesse teríamos um problema você percebeu que o mundo existe há milhares de anos mas sempre há um equilíbrio entre homens e mulheres é claro que tem mais mulheres do que homens porque morre mais homens do que mulheres nós sabemos mas sempre há um equilíbrio nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo são aproximadamente 4 bilhões de mulheres o restante são homens e por milhares de anos sempre há um equilíbrio já imaginou se passasse 100 anos nascendo só homem ou 100 anos nascendo só mulheres e dá errado então Deus sai equilibrando Deus sustenta a criação dele gente isso é fantástico é maravilhoso agora as demais escolhas ou decisões somos nós que escolhemos eu acredito que existe duas delas que são as duas mais importantes da nossa vida que Deus não escolhe por nós sabe qual é a primeira? a primeira decisão assim muito importante que influencia muito em nossa vida não foi Deus não escolhe por nós é por exemplo com quem nós vamos casar Deus não escolhe casamento sabia? Deus não escolhe é uma escolha nossa você pode orar pedir a direção a Deus Senhor me ajuda é que me livra me livra da Lila me livra dos como é que eu vou dizer assim dos problemas mas faz a oração do Pai Nosso livra-me do mal amém você pode orar agora a escolha é sua então depois você não pode reclamar para Deus a Bíblia não manda você casar com 20 anos com 15 com 30 nem com 50 você não tem idade para casar você tem a vida inteira para escolher se você escolher errado o problema é seu não é de Deus então só escolha sua a segunda e mais importante escolha da sua vida Deus não escolhe por você é você que tem que escolher por exemplo é seu o direito de escolher aonde você vai passar a eternidade é uma escolha sua por Deus você já estaria lá com ele mas a posição tem que ser sua a parte dele ele fez então a escolha mais importante da sua vida é você que vai escolher não é Deus que vai escolher por você ele já falou está em dúvida escolhe pois a bênção ele fala assim eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição está em dúvida escolhe a bênção para que vivam tudo bem mas há pessoas que escolhem viver longe de Deus é uma escolha e sabe o que eu acho mais bonito em tudo isso Deus respeita as nossas escolhas se a pessoa viveu a vida inteira longe dele morreu sem compromisso com ele não tem porquê querer ficar perto dele na eternidade o pessoal teve a vida inteira para escolher então Deus respeita aquela escolha se você escolher também andar com Deus viver com Deus Deus respeita a sua escolha e no dia da sua partida você vai ter uma surpresa maravilhosa os anjos do Senhor virão buscar você e te ensinar o caminho até a eternidade porque a promessa de Deus não falha mas no percurso do dia da nossa chegada até o dia da nossa partida que vai passar muitos e muitos anos nós temos que tomar muitas decisões e a grande pergunta que os crentes fazem para mim é e agora isso é de Deus ou não é me ajuda nessa situação aí então eu vou te ajudar amém na palavra de Deus eu quero que você entenda como é que eu sei se algo é da vontade de Deus vai aí Nildo muda aí que aqui não está aí não separe para mim esse texto aí 1º de João abre o sub 1º de João capítulo 4 versículo 1 1º de João capítulo 4 versículo 1 olha o que diz a palavra de Deus se você está sem bíblia acompanha aqui comigo 1º de João 4 versículo 1 diz assim meus queridos amigos não acreditem em todos que dizem que tem o espírito de Deus ponham a prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte queridos agora ouça bem você pode marcar na sua bíblia esse texto que é muito importante no decorrer da caminhada principalmente no meio dos crentes aparecem muitas pessoas falando em nome de Deus dizendo assim Deus mandou eu te dizer quem já ouviu isso olha é muito forte isso Deus mandou eu te falar prepara-te Deus mandou eu te falar para você amém você ouve mas o que a bíblia manda fazer é você provar que espírito foi esse que falou com você isso foi um anjo ou um demônio que falou com você porque escute Deus usa pessoas amém você acredita nisso mas o diabo também usa pessoas gente tanto Deus como o diabo ele usa pessoas qualquer espírito fora de um corpo está ilegal aqui nessa terra todo espírito precisa de um corpo para se manifestar aqui nessa terra então tanto o espírito santo de Deus usa você como o inimigo também tem os dele e ele usa até a palavra de Deus para enganar você e quantas vezes quantos cristãos de repente não foi atacado por alguém que diz assim olha Deus mandou falar isso esse recado é de Deus para você e isso trouxe mais perturbação do que alegria para você você falou meu Deus do céu e agora você tremeu você ficou nervoso e olha que muitas vezes são aquelas coisas mais óbvias da vida por exemplo eu era novo convertido fui atacado por um desses aí e o cara falou para mim o seguinte trouxe uma grande revelação para mim ele falou assim olha Deus tem uma grande obra na sua vida eu fiquei bestinha depois eu vim entender que a salvação é a maior obra que Deus pode fazer na vida de uma pessoa ele já estava fazendo essa grande obra ele não deu detalhes do que vem pela frente e amei e Deus já continuou na obra eu creio que ele tem uma grande obra na minha vida como ele tem na sua vida só que as vezes as pessoas elas vão assim elas entram nos detalhes e é aí que está a situação como é que eu sei se esse troço é de Deus ou não é primeiro não é pecado duvidar minha gente todo grande homem mulher de Deus na Bíblia um dia duvidou Gideão duvidou nós vemos aqui domingo será que foi Deus que falou comigo mesmo ele duvidou e olha que ele ouviu do próprio anjo a sentença de Deus Abraão teve seus momentos de dúvidas tantas pessoas na Bíblia aí você acha que você que é essa cara mais lisa do mundo não eu já vou de primeira já eu meto a cara comigo é assim foi Deus que falou é por isso que quebra tanta cara por aí afora porque não para para analisar olha o que a Bíblia fala põe a prova ou seja observa essa criatura foi o espírito de Deus ou foi o diabo que falou quantas pessoas quantas pessoas se atrapalharam na vida por causa de profecias que não tinha nada de Deus vieram do inferno e as pessoas se perderam completamente na vida eu conheço cristãos da minha época de novo convertido que receberam palavras supostamente proféticas e até hoje estão desviadas porque elas não entenderam isso aqui é muito claro está na Bíblia então quando você ouvir qualquer sentimento que venha ao seu coração ou qualquer palavra que você ouvir ponha a prova diga peraí 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 eu preciso analisar se esse troço é de Deus ou se não é de Deus isso não é pecado não isso é maturidade quem vai na loucura aí quem vai porque o que acontece é só a pessoa dizer assim foi Deus que mandou Deus mandou tu me emprestar teu cartão de crédito me emprestei olha irmã é de Deus é forte eu estou arrepiado aqui me empresta teu cartão irmão não tem nada a ver Deus não tem nada a ver com esse negócio então você tem que ter muito cuidado analise mas como é que eu sei se o negócio é de Deus ou se não é de Deus bora aprender vamos lá amém como é que eu sei segue aí Nildo daqui não está indo primeira primeira pergunta que você tem que fazer gente o que a Bíblia fala sobre esse assunto chegou um sentimento do seu coração você quer saber se é de Deus ou não alguém falou algo para você você está em dúvida é de Deus ou não primeira pergunta é esse negócio o que a Bíblia fala a respeito disso o que ele ensina o que ele me ensina a respeito dessa situação por que querido tem que estar de acordo com a palavra de Deus Deus nunca vai orientar contrário a palavra dele nunca 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 Deus nunca vai contrariar os princípios que ele mesmo colocou então a primeira situação é peraí Deus está nesse negócio então como é que eu sei está na Bíblia a Bíblia fala claramente sobre isso por que meu irmão se não fala ou se fala algo contrário cai fora você tem que entender o seguinte que a Bíblia ela é o nosso manual de instruções esse livro aqui precioso lindo maravilhoso que muitas pessoas morreram para você ter acesso a ele ele é o seu manual tudo que você precisa está aqui e mesmo que você tenha dificuldade de encontrar pergunta ao Google o que ele responde coloca lá sobre esse assunto o que a Bíblia fala sobre isso vai aparecer milhares de referências bíblicas lá todo assunto que você imaginar está na palavra de Deus e você ainda fica se perdendo por que? porque não olha o manual é tão simples gente está com dúvida? pergunte ao manual é porque cansa não é? eu entendo é cansativo é mais fácil ligar para a irmã Chiquinha e dizer assim irmã Chiquinha me dá uma palavra que eu estou precisando é mais fácil comprar uma caixinha de promessa e ficar sorteando versículos é mais fácil fechar o olho abrir a Bíblia com o dedão ungido e dizer Deus me mostra me mostra aqui vai ser esse vai ser esse Deus não faz mágica gente Deus não faz essas mungangas não sabe você vai lendo a palavra e de repente você afixa a casa e fala meu Deus era isso aquele mesmo versículo que você já leu 580 vezes Deus fala com você naquele momento mais uma vez vamos ver isso o que a palavra de Deus fala sobre isso essa situação está no teu coração esses dias consulte a Bíblia Deus o que o senhor tem para mim sobre esse assunto aqui me ajude olha o que diz a palavra segue aí querido olha o que diz a palavra de Deus Mateus 22 19 29 é o próprio Jesus falando ele fala assim e Jesus respondeu como vocês estão errados não conhecem nem as escrituras sagradas e nem o poder de Deus na NVI diz assim vocês erram não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus ou seja consulta a Bíblia criatura que você vai errar menos a resposta de Jesus é essa se você consultar a palavra você não vai errar tanto porque é só seguir agora é que está o problema não adianta a gente ler algo que a gente não concorda não adianta consultar a vontade de Deus quando a sua vontade está falando mais alto não adianta pedir uma orientação quando você já sabe a resposta não adianta o que? há pessoas que chegam para a gente perguntando assim só para dar uma justificativa paixão o que você acha disso aqui? sendo que ele já sabe o que vai fazer independente do que você falar a pessoa não vai mudar de ideia você entende o negócio? eu passei duas horas e meia no telefone essa semana com um ouvinte nosso com uma situação complicada e eu vi que não tinha só assim não tinha lógico o que ele queria mas hoje ele falou para mim assim não eu quero que ela volte para mim então vamos fazer o que? veja não adianta você passar uma hora no telefone com alguém se você já sabe o que você quer agora só consulte a palavra de Deus se você tiver coragem de ouvir e pôr em prática ele falou aqui vocês erram muito porque vocês não conhecem não pesquisam não buscam na palavra a resposta para nossas vidas amém igreja? tem coragem de dizer amém? consulta a bíblia criatura vai fazer algo novo que você não está por fora está preocupado consulte a palavra de Deus senhor o que o senhor me ensina sobre isso aqui pesquisa vai atrás pede ajuda a gente a gente está aqui para orientar você agora não entra no negócio no escuro sem saber o que você está fazendo depois é assim eita está vendo vai para o próximo segue aí segunda pergunta que você tem que fazer o que eu te faço sobre essa situação você está sentindo paz? você está em paz com a direção que você está indo quer um conselho de graça aqui que vai evitar você ter muitos problemas nunca tome decisões com o coração perturbado se não tem paz não faça então tem pessoas que ficam tomando fazendo escolhas em tempo conturbado em momento de estresse de raiva se você for na penitenciária de Limoeiro tem um monte de gente lá que vai dizer o seguinte eu perdi a cabeça rapaz se eu pudesse voltar no tempo eu agi por impulso na hora da raiva eu fiz bobagem e estou aqui hoje porque são pessoas que tomam decisões na base dos nervos não vai dar certo eu pergunto a você nessa noite você está realmente sentindo paz nessa direção que você está indo porque se você não estiver em paz é o primeiro alerta de que Deus não está nesse negócio sabe por que? olha o que diz a palavra de Deus vamos consultar o manual segue olha o que diz pode passar então Colossenses 3,15 Paulo fala assim que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações vou repetir que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações se não há paz se não há paz te aquieta se não está em paz não vai a sogra pode mandar ir a mulher pode mandar fazer todo mundo pode dizer assim vai, vai, vai mas se você não está em paz não estou em paz não estou em paz não estou em paz quando eu sentir paz eu vou porque até se der errado mas você estando em paz você está tranquilo agora se você vai perturbado você vai dizer o seguinte está vendo eu só fiz isso porque fulano mandou olha eu só fiz isso porque eu ouvi alguém dizer que ia dar certo não, porque você não está em paz mas quando você está em paz ainda quando as coisas não saem como você imagina você diz assim ah, mas tudo bem não tenho estresse estou tranquilo estou na bênção que haja paz no seu coração que a paz de Cristo seja o juiz sabe por quê? porque é a paz dele que nos dá a segurança de que ele está conosco quando você entra em uma jornada que você está em paz é uma bênção você sabe o Senhor está comigo então ele vai me dar a vitória ele vai cuidar de mim e eu digo a você nessa noite em nome de Jesus não tome decisões se você não estiver em paz que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração vai fazer uma escolha meu irmão e está em dúvida ore até sentir paz mas quando você sentir lá você vai sentir não tem como sabe quando o negócio é de Deus traz paz para você pastor como é que eu sei se um relacionamento é da vontade de Deus ele traz paz ou perturbação para você porque se traz perturbação isso não é de Deus não eu sei mas teu coração está doido está nervoso mas me dá um arrepio eu fico arrepiando mas vive perturbado não dorme direito está sem comer deu insônia é uma briga é uma briga por semana pelo amor de Deus acaba enquanto pode livra disso enquanto pode porque se não tem paz se não traz paz para você não vem de Deus vou repetir tá bem alto para você escutar se não vem de Deus não vai trazer paz para você o que vem de Deus traz paz você fica em paz não quer dizer que vai ficar tudo tranquilo muitas vezes as coisas de Deus traz tripulações para a gente mas o mundo está pegando fogo e você está em paz porque você sabe quem está cuidando de você você sabe quem está guardando a sua vida você fala assim ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo você sabe quem está cuidando de você você sabe o Deus que você serve você fica em paz mil cairão ao seu lado dez mil à sua direita e você lá tranquilo zombando da cara dos inimigos você está passando ali na bênção a gente estava uma semana ensinando sobre o Rick e o Lázaro aí uma irmã falou assim ah então quer dizer que quando eu estiver no céu vou ficar rindo das inimigas lá embaixo lá aí aí seus pés está vendo estão queimando aí queima queima aí para aprender não é bem assim não calma mas quando você está em paz você não teme a notícia ruim o jornal nacional fala assim o mundo vai se acabar você fala assim mas eu estou em Cristo eu estarei seguro se acabar o mundo eu vou morar com ele né você liga chega as mensagens não tem aqueles irmãos irmãos não os clientes não fazem isso não mas não tem aquele pessoal que só manda notícia ruim para você no whatsapp não é é foto defunta é acidente é quem morreu é quantos morreram de covid sangue de Cristo tem poder aí você fala assim não estou em paz estou em paz estou tranquilo porque Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de você tenha paz calma ele fala assim a minha paz eu vos dou não é como o mundo dá a paz de Deus é diferente o único povo do mundo que cumprimenta o outro com a paz de Cristo são os crentes são os servos de Deus eles falam assim a paz do Senhor sobre a sua vida porque se a paz de Cristo está sobre você é tudo que você precisa olha lá vai Nildo olha o que diz mais a palavra sobre isso segue passa para o próximo Filipeenses 4, 7 a gente cantou isso aqui e a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente de vocês pois vocês estão unidos com Cristo quem está unido com Cristo a mente está tranquila o coração está tranquilo porque a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração guardará a sua vida fica tranquilo Deus está no controle de tudo o médico falou a coisa está feia mas Deus está dizendo fica tranquilo eu sou com você a última palavra ainda é do céu as portas estão se fechando para você mas o seu coração está em paz porque Deus nunca deixou faltar na sua casa e não é agora que vai faltar você sobreviveu a uma pandemia sobreviveu a um Covid-19 você sobreviveu a um monte de situações continua em paz porque o que te guarda não dorme o que cuida de você continua Deus não dorme de madrugada enquanto você está descansando os anjos dele estão ao redor da sua cama cuidando de você Deus é tão maravilhoso que no dia que você partir daqui vai ter anjo guardando a sua sepultura vai ter anjo lá quando o testemunho já ouvimos de pessoas que foram fazer feitiçaria lá no cemitério e quando passou na cova de um crente o demônio falou isso aí não não mexe aí não toca aí que isso aí não é meu não isso aí tem dono até depois da morte Deus está cuidando dos seus ossos e sabe o que eu aprendo com isso? o profeta Eliseu morreu muitos anos depois restavam só os ossos de Eliseu enterraram Eliseu só que muitos anos depois acabou que ficou uma cova rasa e houve uma guerra alguns soldados morreram e foram sepultar um soldado nas pressas jogaram ele dentro da cova de Eliseu e a Bíblia fala que o braço do soldado tocou em um dos ossos de Eliseu na hora aquele homem ressuscitou meu Deus até os ossos Deus cuida até os ossos Deus guarda o seu Deus não dorme meu irmão que a paz que excede todo entendimento guarda o seu coração guarde a sua mente cuide de você amém igreja? fica em paz fica tranquilo não é ser relaxado é confiar no Deus que você serve se você tem situação você fala assim peraí eu não posso fazer nada só posso agora esperar e confiar então beleza não é? o que você pode fazer você faz mas chega a hora que você fala assim não, eu não posso fazer mais nada agora é com Deus então vai dormir descansa Herodes prendeu Tiago e Pedro matou Tiago e deixou Pedro preso para morrer depois da Páscoa sabe o que Pedro estava fazendo? dormindo gente o que você faria sabendo que ia morrer no outro dia? Pedro estava dormindo na prisão tranquilo o anjo vai lá e acorda ele e é um dos casos da Bíblia que me deixa assim encabulado porque a Bíblia fala que o anjo tocou na ilharga de Pedro tocou de lado dele acho que ele tomou um susto e o anjo bora Pedro desperta desperta bora vamos embora Deus mandou o anjo lá não era a hora não era a hora acabou não tem Herodes não tem espada não tem inferno não tem doença Deus falou assim não é hoje não é hoje não é agora não é agora que a paz de Cristo faça você descansar em meio a tempestade Jesus ele ensinou isso aos discípulos enquanto o barquinho estava já afundando ele estava dormindo dentro do barco porque ele tinha a paz ele é a paz que haja paz na sua vida não tome decisões sobre estresse espere que a paz venha no seu coração Deus está cuidando de você não compre nada se não estiver em paz meu Deus será que eu consigo será que vai dar certo calma quando você sentir paz aí você vai lá e entra naquele negócio não mude não faça nada se você está em perturbação não não faça isso estou encerrando aqui agora a terceira pergunta que eu quero que você pense nesse momento é o seguinte você está sentindo medo? se está sentindo medo Deus não está nesse negócio já viu que quando Deus está no negócio você pula sem paraquedas você entra na fornalha tranquilo ah se Deus o livrar livrou se não livrou está tranquilo é Deus também Sadraque mas é que é abd-negro você desce de morto e vai para a fornalha e o rei falou vou dar mais uma chance se ajoelhem aqui me adorem e quem é o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha? eles falam olha rei não vai mal não mas se Deus livrar amém se não livrar amém também estou tranquilo está tudo sossegado pronto eu sei que isso é difícil mas o medo aprisiona as pessoas o medo adoece Covid matou muitas pessoas mas o medo deixou muita gente em pânico as pessoas com medo do amanhã medo de morrer medo de passar fome medo de ficar só medo o medo faz você tomar decisões erradas o medo te faz te leva a escolhas péssimas eu vou ter que voltar a esse assunto de novo a gente sempre tem que falar sobre isso porque é algo muito recorrente o medo de morrer solteiro faz muita gente entrar em barco furado e só quem já viu o barco afundando sabe como é ruim esse negócio é melhor ficar sem aliança no dedo não é não mas o que a gente entende o medo meu Deus eu passei dos 20 será Jesus 25 25 o Senhor tem misericórdia de mim 30 Jesus e agora meu Pai todo mundo casa menos eu tem 3, 4, 5 na casa casa mais velha casa do meio aliás casa mais nova casa do meio você ficou só você meu Deus Senhor que prova é essa na minha vida aí as vezes na hora do medo sabe uma coisa o que vem a mim de maneira nenhuma eu não sairei fora e nesse negócio muita gente se deu mal vocês sabem disso então tá com medo não vai eu sei que o medo o medo é um dispositivo de segurança nós temos medo de muita coisa na vida e o medo o medo é aquele remédio que a um certo nível ele é uma precaução mas se ele exagera ele vai adoecer você quando o medo é precaução você não anda a 200 por hora porque você sabe é uma questão de responsabilidade eu não fui criado pra voar quando o medo faz você o medo no limite certo faz você não fazer um monte de besteira na vida agora se ele tá excessivo ele vai adoecer você olha o que diz a palavra muda aí vai pro próximo versículo 1 João 4, 18 diz no amor não há medo ao contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor olha João falando de amor vamos falar de amor bora olha aí no amor não tem medo é por isso que em 1 Coríntios Paulo fala o amor tudo sofre tudo crê tudo suporta tudo espera aí aqui João fala no amor não há medo está com medo tem coisa errada ao contrário o perfeito amor expulsa todo o medo você sente paz você não fica perturbada você não fica sem comer e sem dormir está em paz por quê? porque o perfeito amor expulsou todo o medo do seu coração você fala assim Deus eu sei que é isso que o Senhor quer pra minha vida Senhor é essa a direção que o Senhor tem pra mim que Deus dê a você nessa noite discernimento meu irmão pra você entender prova esse espírito sabe coloca na prova diga peraí vem cá eu estou com medo eu estou perturbado eu estou ansioso o que a Bíblia fala sobre isso mas pastor e quando a Bíblia não fala sobre o assunto aí você entra sobre os princípios mais básicos a gente não pode irmãos usar a Bíblia pra gente poder tem coisas que são tão óbvias que a Bíblia nem fala sobre isso o que eu aprendi é o seguinte tudo que é de importante pra gente tá muito claro nas escrituras aquilo que não tá muito claro é porque de fato não é tão importante pra gente certo? então quando você vê algo aí você vai partir pra os princípios peraí isso que eu vou fazer vai fazer mal a alguém? vai fazer bem as pessoas? não vai fazer? enfim usa os requisitos mais práticos agora ouça Deus quer que você a partir de hoje tome decisões pautadas no manual que ele fez pra você eu volto a pergunta inicial ei é de Deus isso? agora é com você tá em paz? tá com medo? trouxe perturbações pra você? o que a Bíblia fala sobre isso? você não tem direito de errar mais porque se você passou por essas peneiras você vai entender peraí Deus tá nesse negócio tá em paz? Deus tá com você você pode ficar em pé? quem pode? tá? fica em pé comigo nessa noite por favor eu vou orar por você vamos louvar o Senhor aqui vamos cantar novamente que amor é esse? o amor de Deus olha aqui ele afasta todo o medo ele expulsa o medo que nessa noite Deus possa fazer você voltar pra casa com essa palavra no seu coração você que chegou aqui em dúvida meu Deus será que isso é da tua vontade? será que isso não é da tua vontade? é só você responder isso gente trouxe perturbação? não é de Deus tá com medo exagerado? não é de Deus não tá na Bíblia? sabe? a Bíblia é contra então não é de Deus mas fora isso Deus é contigo vamos louvar ele? bora? vamos lá? a Bíblia é contra a Bíblia a Bíblia é contra a Bíblia